E aí meu povo, bom dia, estamos aí de castigo ainda Só para dar uma satisfação para vocês, estamos aí fazendo esse vídeo Estamos aqui na base da empresa em Rondonópolis É aguardando a manutenção do carrão Além do que eu localizei ali de problema, ainda surgiram vários outros problemas aí Estamos aguardando resolver E ainda tem que lavar o carrão, depois passar ali pelo Inmetro É para resolver o problema do documento da carreta E depois aí a gente é conseguir carregar para trabalhar Está complicado, caminhão velho, como eu já disse, cansado E aí vai surgindo, é igual a gente, vai envelhecendo A carcaça vai aparecendo uns defeitos já A deterioração Estamos aí aguardando, mas se Deus quiser acho que hoje já sai Aí ficando pronto, provavelmente lá para amanhã a gente já carrega Chico e joia, vou mostrar o cargueiro aí, pôr um videozinho dele junto aí para vocês É entender o que a gente está falando Aí, é o bitatá está aí Desemendado E aguardando É a sua manutenção Foi trocada a bexiga da Gabine que furou comigo E aí segundo ano, essa hora dele montar, furou de novo a bexiga que ele tinha já colocado Aí vamos aguardando Vai nesse local aqui, nessa base aí A bexiga igual a essa aqui Está suspensão da Gabine que furou E mais o restante que a gente está aguardando aí para É para arrumar o cargueiro aí E aí a gente poder trabalhar para pagar as contas, né? E cada dia só faz aumentar Vamos ver se É, se consegue concluir hoje, né? Segundo o Anderson, tem que mexer no chicote todinho da reguladora aqui Mexer no chicote da reguladora Refeito Não conclui ainda não Tem fio de pendurada ali Vamos ver aí o que 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 vai virar, né? Bom, estamos aí aguardando A carreta desemendada Para a gente ver o que que vai dar Chique, joia? Então tá, minha gente Só para pôr um videozinho aí para vocês Vamos já vir aí no vídeo anterior aí Que a gente fez com o drone Essa é a base da empresa Chique, joia Então tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau